Incorporar, pereleba diga da targa de dinhe deim. Fala galera do OnlyFans Club Churrascada, Edu Jarussi aqui mais uma vez. Dessa vez eu vou fazer para vocês uma receita com dois cortes de cordeiro da Vila das Carnes. Cordeiro é um negócio bem especial, né? Acho que quem curte mesmo churrasco está se arriscando no cordeiro. E espero que as receitas surpreendam vocês aí. Acompanhe que vai ser legal. Os dois cortes de cordeiro que vão vir no box de vocês é um short rack de cordeiro e uma linguiça de cordeiro. Olha que baita embalagem, né? Tudo muito cuidado, né? O pessoal da Vila das Carnes faz tudo de um jeito muito primoroso lá. A linguiça é uma receita deles já temperadinha, né? Linguiça é muito rápido. Essa linguiça fininha então é uma baba para a gente fazer. Eu acho que vai ser rapidinho e a gente vai fazer um acompanhamento bem diferente. Uma pegada meio árabe, uma pegada mais indo para o oriente, tá? E para o short rack, cara, eu sou fanático. A gente vai fazer um molhinho, quase uma gremolata, um laranja, limão siciliano, hortelã e romano. Bom, galera, são algumas etapas dessa receita. Então a gente vai começar pelo grão de bico com a linguiça de cordeiro. Para essa linguiça a gente vai fazer um grão de bico bem em caldo lento. Para isso a gente vai fazer uma base, né? A gente vai usar cebola, alho, gengibre, tomate, algumas especiarias secas, semente de coentro, pimenta do reino e cominho em grão. Bom, esses temperos a gente vai primeiro tostar eles para poder incluir eles na receita, tá? Uma vez feita essa base, a gente vai incorporar o grão de bico. Mas para isso a gente precisa cozinhar o grão de bico. E é a primeira coisa que a gente vai fazer, porque demora um pouco. Se você quiser na tua casa adiantar na panela de pressão, sem problema. 10 minutos ele está prontinho. A gente trouxe bastante brasa para cá e está usando essa panela como se fosse um fogão. Bom, enquanto o nosso grão de bico está lá fervendo, a gente vai começar aqui a fazer o mise en place, higienizar e cortar dos nossos legumes, que vai ser a base dele. Cebola branca. Bastante alho nessa receita, galera. O próximo ingrediente vai ser um gengibre. O tomate. Bom, o tomate é o que vai engrossar esse nosso caldo. Eu vou levar ele lá para a brasa e a gente vai deixar ele estar uma tostadinha na casca. A gente tem uma notinha de defumado. Galera, eu vou adicionar um pouquinho de azeite nesse tomate, bem grosseiramente, que é só para a gente provocar o fogo aqui para ele vir no tomate. Agora a gente vai para a parte de spice, para a parte de tempero dessa receita. Eu vou usar uma panelinha de ferro, a gente vai colocar ela na farrilha para dar uma aquecida. A gente vai tostar essas sementes ali na frigideira para extrair o máximo de óleo essencial e de aromas dela. Parece uma bobagem, um capricho. Faça na tua casa que você vai ver a diferença de um grão tostado na hora para uma coisa que você moeu há dias. Semente de coentro. Vou botar aqui mais ou menos uma colher de sopa. Cominho. Meia colher. Pimenta do reino preto. Não pode deixar queimar, tá? Vamos aproveitar para olhar esse tomate. Esse queimadinho vai dar sabor de churrasco para o nosso tomatinho. Nessa frigideira vai um fiozinho de azeite generoso. Eu vou tirar o tomate. Vou passar aqui para cima. Ele vai continuar cozinhando. Galera, lembra as nossas sementinhas que estavam lá tostando? Já chegou. Vamos juntar elas todas aqui. Nossa frigideira está aí com o azeitinho já bem quente. A primeira coisa que vai para dentro dela é a cebola. Depois da cebola, a gente vai incorporar o alho. A hora que a cebola estiver murchando, adiciona o gengibre. A gente vai adicionar esses tomates aqui. E agora com muito carinho, depois já de processado, a gente vai incluir aqui o cominho, o coentro e a pimenta do reino. Galera, o nosso grão de bico que estava lá na panela está cozido, né? É um ponto al dente, porque como a gente vai incorporar ele ali, ele ainda vai continuar o processo de cozimento. Então a gente vai deixar um pontinho al dente. E agora a gente vai para lá incorporar ele com aquele tomate, a cebola e dá gosto para esse outro. E aqui, agora falta entrar só a nossa linguiça. A base, então, que é o grão de bico com aquele fundo de cebola e alho, já está pronta. Então eu deixei ele ali na parte mais alta da parrija, ele vai esperar a gente, enquanto a gente agora vai para o acompanhamento do outro corte, que seria o acompanhamento do carrete cordeiro. Esse acompanhamento a gente vai fazer uma gremolata, licença poética para os italianos, de hortelã e com laranja queimada na brasa e romã, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer com esses ingredientes é pegar uma laranja ou duas, enfim, depende aí do quanto você quer que ele seja cítrico, e a gente vai colocar ela direto dentro da brasa. Então ele vai caramelizar todos os açúcares da laranja por dentro e queimar a casca. A casca a gente não vai usar e a gente vai ter uma laranja muito diferente da original. Para começar esse nosso molhinho, a gente vai, a primeira coisa vai ser o hortelã, tá? Ficar com talo e tudo, mas até um certo ponto, tá? Talo mais grosso eu não vou querer não. Esse talo mais grosso aqui a gente vai desfolhar, para a gente não botar esse talo que é meio ingrato de mastigar. Agora a gente vai aqui para a raspa de limão siciliano, pode ser no zéster, mas você pode tirar aí do seu ralador. Semente de romã, eu vou deixar a semente inteira dentro do nosso molhinho. Limão siciliano, a gente vai usar aqui uma peneirinha para evitar a semente. Azeite. Pimentinha do reino. Vou botar uma florzinha de sal aqui. Mais ou menos 10, 15 minutinhos, só a laranja já vai estar legal. Incluímos a laranja na nossa gremolata. Por que eu falo que tem que ter licença poética para chamar de gremolata, né, galera? Gremolata é muito tradicional, né? É salsinha, azeite, limão siciliano. Aí a gente está subvertendo demais para chamar de gremolata. E como se não fosse o suficiente, vou botar um pouquinho de açúcar, para controlar um pouquinho essa acidez que a gente incluiu da laranja e do limão. Agora vem a hora boa. Vamos fazer a carne. E a gente vai com os dois cortes direto para a grelha. A gente puxou aqui o braseiro, uma brasa bem vermelha. Só que está dando três segundos de mão, tá? Vamos lá. Primeiro a linguiça, galera. Para ela ir um pouquinho mais lenta aqui, nesse ponto não tão quente. Linguiça já na grelha. Vamos agora com o carrezinho de cordeiro. O carrezinho tem um segredinho aqui, né? A gente tem um lado do carré onde a gente tem mais osso e mais carne. E o lado do carré onde é só uma capinha. Eu gosto sempre de colocar primeiro o osso para baixo. Foi para a grelha sem sal, sem nada. A gente vai botar sal só na finalização. A gente tem um molho super cheio de sabor. E não faria muito sentido ficar temperando o carré nesse momento, tá? Já selou de um lado. E eu vou virar os nossos short hacks. Olha que beleza de cor. Olha que beleza de cor. Eu acho que a nossa linguiça também já deve estar no ponto de virar. Vamos tentar? 4 minutos de um lado, 4 minutos do outro lado. Vamos colocar aqui, agora, mais 4 minutos em pezinha. Acho que deu, galera. Eu vou tirar por um fogo brando, para deixar aqui ela ainda quente. Porque a gente vai cortar a nossa linguiça primeiro. A linguiça de cordeiro está pronta, galera. Ela é uma linguiça que já vem temperada. Tem um monte de especiarias. Tem ervas também. Tem de salsa. Noz moscada na receita. E acho que isso vai combinar muito lá com o nosso grão de bico. Então a gente vai cortar ela agora e vai incorporar direto lá. Eu vou preferir cortar maior. Como a gente vai... Já tem pedaços muito pequenos lá do grão de bico. É melhor ter uma textura que não seja idêntica à do grão de bico. Correto? Nossa linguiça aqui está tostadinha por fora. Mas a gente tem muita suculência por dentro. E é isso que você tem que ter em uma linguiça. Ninguém quer comer linguiça seca. Linguiça de cordeiro. Grão de bico. Especiarias. Tomate, cebola e alho. Aí é legal esse último final aqui, galera. Deixar os caldos secarem bem. E a linguiça soltar um pouco da gordura dela no grão de bico. Vamos levar o nosso carrezinho para o baile agora. Vamos abrir esse carré? Será que está no ponto? Vamos fazer uma montagem apetitosa desse cara. Quem lembra da nossa gremolata de romã? Foi a hora dela brilhar. Vamos botar uma cibolete para a gente colocar aqui, dar um verde nesse nosso grão de bico. E agora, para meu belo prazer, eu vou provar um dos cortes que eu mais gosto com essa gremolatinha. Eu vou de mordida mesmo, viu? Muito bom esse cordeiro. Muito bom, muito bom. Sabor de cordeiro. Eu gosto que tenha gosto de carne de cordeiro. Aí vem o frescor da gremolata. Extremamente macia. Fantástico. E aqui a gente tem o grão de bico com a nossa linguiçinha, que é óbvio que eu também não vou deixar passar. Linguiça e short rack de cordeiro, Vila das Carnes. Dois dos cortes que você vai receber na caixa desse mês, que está absurda. Até a próxima. Espero fazer mais coisas aqui com vocês. Caprichem em casa. Churrasqueira dá para ir muito além de fazer aquele bichinho. Vai! Tchau. Tchau.